Na segunda eu bebo em casa, na sexta eu vou pra gandaia Na quarta eu vou pra fazenda, levando meu chapéu de palha Na sexta eu volto e caço o rabo de saia Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte o coração é um menino Que ama e chora por dentro e segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro e ser um campeão Na saquejada sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor Arquibancada uma morena me aplaudia Seus cabelos longos, olhos negros sorria Perdi um boi naquele dia lá na pista Mas um grande amor surgiu em minha vida Naquele dia começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada boi que eu derrubava, ela aplaudia E eu, todo prosa, sorria Então começamos o namoro apaixonado Ela vivia na garupa do meu cavalo Meus planos já estavam traçados em meu coração De tê-la como esposa e assumir a sua mão Que tristeza abalou meu coração Quando seu pai negou-me sua mão Desprezou-me por eu ser um vaqueiro Pra sua filha só queria um fazendeiro Vai, 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 chama, bebê, chama, bebê Oh, 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 oh Momentos de amor, quero com você Momentos eternos, pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama Acende essa chama de amor e querer Só nós dois em nosso unho Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor, me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa porque o seu maior prazer É ser minha mulher Amor, me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa porque o seu maior prazer É ser minha mulher Eta! Segura que a lamba saia, bebê! Vamos embora, vamos embora, bebê! Chama ela da radinha, chama ela pra dançar, bebê! O cafajeste da lambada chegou, bebê! Momentos de amor, quero com você Momentos eternos, pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama, bebê! Acende essa chama de amor e querer Só nós dois em nosso unho Testemunhas para quê, coração? Vai, vai! Nossos corpos coladinhos Chama ela, chama ela pra dançar Os suadinhos de prazer Amor, me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa porque o seu maior prazer É ser minha mulher Amor, me leva, faz de mim o que quiser Eta, bebê! Vem me usando, bebê! Me abusa porque o seu maior prazer É ser minha mulher Vem mulher, vem mulher, vem mulher! Amor, me leva, faz de mim o que quiser Me leva pra sua cama, bebê! Me chama de danado Eta! Me abusa porque o seu maior prazer É ser minha mulher Amor, me leva, faz de mim o que quiser Eta! Isso é a nova saia, bebê! Eu já tô no clima, Ricardo! Vai, vai, vai! Ebala certo! Ebala certo! Ebala certo! Ebala certo! Ebala certo! Ebala certo! Já vem montada em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com amor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, oi! Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, oi! Eu estou sempre onde ele está Com lamba sai em qualquer lugar Você que é o meu peão Eta, bebê! Seus braços fortes, sua cor Vaqueira quer o teu calor Em seus braços quer estar Vai, oi, oi! Oi meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, oi! Oi meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, oi! Meu amor Valeu, oi! Meu calor Valeu, oi! De você Valeu, oi! Meu vaqueiro Meu amor Valeu, oi! Meu calor Valeu, oi! De você Valeu, oi! Meu vaqueiro E vai nascer! E vai nascer! E vai nascer! E sua nova saia, bebê! Cantado que é sucesso na lambada E um pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do meu lado Falar no ouvido Você é a mais bonita Pedaço da vida De felicidade Ou vem matar logo Desejo fazer Seu vaqueiro feliz de verdade Ou vem matar logo Teu beijo Enquanto Acabar sua saudade Vem, 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 vem Eu tô querendo Te beijar de novo Mas o teu beijo Já me enlouqueceu Por tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo Te beijar de novo O teu beijo vai me Ai, ai, ai Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Papai! Que que é isso, Ricardo? O solinho mais gostoso do Brasil Isso é uma saia, coração Transformando o sucesso em Lambado É lambado em sucesso É um pedacinho de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do meu lado Falar no ouvido Você é a mais bonita Um pedaço da vida É um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo Desejo fazer Se vai, quero feliz de verdade Vem matar logo Vem me beijar gostoso Deixar na saudade Quem sabe canta Vai, vai, vai Eu tô querendo Te beijar de novo O teu beijo já me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero ser de esse corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo Esse teu cheiro já me faz Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero ser de esse corpo no meu Isso é lava, saia, bebê O seu beijo já me enlouqueceu Segunda-feira eu tava com você Chegando direto aqui em casa, coração E deve ser E deve ser, bebê Quando você me toca Não arrepia, pele Vem Suas palavras não me cortam Mas me ferem Que que é isso, Ricardo? Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Olha pra tudo fora do normal A gente pode ser tudo Menos um casal E dá só frio Tô a quem doer No caso eu Vou indo embora Com minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Eu vivo é mais gostoso Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Só porque falei com a Iracy Ela puxou um facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim Só porque falei Oi, Iracy, tudo bem? Ela puxou um facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Essa malandra me satisfaz Vem mulher, vem malandra Vai! Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Só porque falei com o Mairacy Ela puxou um facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim Só porque falei com o Mairacy Ela puxou um facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente O problema é que ela mexe gostoso Essa malandra me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem arte do satanás Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Vem, vem Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia-noite eu tô aqui em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fazia amor Vem Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vai lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Lomba saia Esse é o Lomba saia, bebê O cafajeste do meu lê O cafajeste da Lombada É checo, bebê Rapaz, eu não posso fazer nada na minha vida Eu não posso mais comer uma água Com meus amigos Que essa mulher me liga Eu não posso mais jogar uma bola Com os amigos Que essa mulher me liga Não posso andar de bicicleta Não posso fazer nada Eu só tenho uma coisa pra dizer Meu Deus Ai que coisa Eu me casei com uma doja E nada posso fazer Que tudo ela quer saber Essa mulher é maluca Meu Deus Ai que coisa Eu me casei com uma doja E nada posso fazer Já tá me ligando Alô Tu tá onde? Jogando bola Tem mulher aí? Não E por que você não é bom? Eu não quero saber não Você tá com feita Toda vez é assim Ah, eu vou ali jogar bola Aí de lá se manda pro bar Me deixa falar pelo menos Igual a idiota Esperando você voltar pra casa Bêbado Igual um cachorro E meu Deus Ai que coisa Eu me casei com uma doja E nada posso fazer Que tudo ela quer saber E meu Deus Ai que coisa Eu me casei com uma doja E nada posso fazer Que tudo ela quer saber Vai Meu Deus Deixa É o que me pergunta O leu leu O cafajeste da lambada É Chico Bebê O que que é isso mulher? Tá chovendo é filha Vem Pode arrumar as malas Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Vou te assumir A partir de hoje Viu? E a minha família Vai me desertar Eu não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Vou tirar você desse cabaré, meu amor Eu tô em São Paulo Eu tô em São Paulo Bota a mãozinha pra cima, bebê Bota a mãozinha pra cima Vai, bebê Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou sonábulo Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou sonábulo Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou sonábulo Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou sonábulo Sabe por quê? Sabe por quê? Vai, mulher! Vai, mulher! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Amo a cachorrada Vai bebê, vai, vai Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Se esse é o problema, eu vou ter que te explicar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na barata Eita mulher, tá chovendo, né filha? Tá chovendo Eu amo a cachorrada, amo a cachorrada Vai, toma, toma mulher, toma mulher Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada Senhoras e senhores, Rogério Meraí e Tito Santana no Snipe Olê, olê, o capadeste da lavada chegou o bebê Se vocês adivinam que busqueira que eu vou tentar agora Eu vou dar um beijo na boca de vocês, bebê Vai, Ricardo, vai, Ricardo Chama, chama Solo baile bem, ma jambi Solo baile bem, quero Solo baile bem, quero Solo baile bem, quero Ah, ah, oh, bebê Ó, meu cachorrão Tô pensando aqui Ah, oh, bebê Eu tô pensando aqui Eu tô pensando aqui Eita Ricardo Mora Você acertou? Acertou de novo O que é isso mulher? Solo mal levei ma Johnny Solo mal levei get off Solo mal levei ma Hatchez Solo mal levei get off Ah, comadere Venga pensando aqui Ah, comadere Venga pensando aqui Tô dançando aqui Tô dançando aqui Tô dançando aqui Eita no recado Chama o viado Chama o viado Chama o viado Se o cartão recusou Eu vou te dar um recado Chama o viado Chama o viado Chama o viado Chama o... O viado tem respeito O homem é considerado Chama o viado Chama o viado O pior que vai acontecer É do Pazaro Geraldo Chama o viado Chama o viado Chama o viado Chama o viado Blusa nova da Lacoste O iPhone 12 Pro Max O tanque cheio de gasolina Quem deu? Chama o viado Chama o viado Os melhores semes da história da humanidade Chama o viado Chama o viado Chama o viado Para toda a galera que gosta Tô dançaia Galera da classe LGBT Muito obrigado aqui Vai botando a mão aqui na próxima Muito obrigado Vamos bailar dentro do carro Vem mulher Vem ralar as coxas bebê Isso é bailar desse Deixo você louca de vontade Pra ficar comigo Te olho com cara de safado Bandido É que hoje a noite Eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro Hoje vai ter ousadia É assim ó É um carro de senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Come on, come on, come on Senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, senta Mas é tudo bem, vai, vai, vai Senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, senta, senta Let's go, let's go, let's go Senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, senta, senta Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Sentando, é um tal de senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena, meu combo tava lançando sozinho, brother E é um tal de senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, 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 senta Que velhice é mulher, senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, 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 senta Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Pra valer a pena, mandando pra filha, saca, senta, senta Que eu vou te parar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Jogando pro lado e pro outro novinha E vim nessa bunda pra baixo e pro ar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Web de rã, rã, rã Web de rã, rã, rã Lamba saia tá mandando Por favor se liga em mim Ele esfrega a perereca Tipo o gênio do Aladim Ele esfrega, 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 esfrega Perereca Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega a perereca e minha mulher vai Ele esfrega, 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 esfrega Perereca Ele esfrega, 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 esfrega Bigode fininho, tô de Calvin Klein E cabelo na reta Bigode fininho, tô de Calvin Klein E cabelo na reta Bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nela Bota, bota, ou bota nessa malandra Bota, ou bota, ou bota nessas malandra Olê, olê, o cafajeste da lambada chegou, bebê Lamba saia Perereca não pode parar, Perereca tem que balançar Perereca não pode parar, Perereca tem que balançar Produções DJ Silvano Neto